Olá boa tarde ou boa noite ou então bom dia depende de onde você esteja hoje eu quero trazer para vocês um site que se denomina Canva basta você digitar canva.com e dar um enter veja aí vai abrir a página inicial do canva e você pode entrar né eu como já tenho conta ó eu tenho conta já eu te te dou a opção mais fácil entra no canva e bota um e-mail e cria uma senha porque se você entrar com uma rede social que ele vai te dar essas opções também você não vai ter tantos recursos abertos no plano grátis porque ele é grátis e também pago mas no plano do grátis eu te aconselho a usar o e-mail como eu fiz aqui ok vamos lá então o canva ele tem muitos e muitos recursos para você usar no seu designer e nas suas redes sociais e como eu uso no canal do youtube eu uso canva para fazer capas e também para fazer arte do canal do youtube para diversas pessoas e com isso você pode até arrumar um jeito ok aqui na parte da pesquisa você pode ir lá em arte do canal do youtube você só digita e dá um enter olha arte do canal tem várias e várias e várias semiprontas né que você pode pegar qualquer uma delas daqui já com o tamanho exato né que cabe desde uma televisão né esse tamanho é o tamanho de 2560 por 1440 e você pode usar elas e e só modificar né título fotos e tudo mais tudo você pode modificar ó ok pode modificar aqui tudo aquilo que você achar que deve nome do canal né título do canal é as fotos é tanto e png como não né jpg ou png né que é o fundo transparente e eu sei que eu sei que você pode trocar aqui pode trocar cor né olha aqui onde se mexe com a cor você vai ali e pode trocar o azul por exemplo ó tá vendo ficou azul o tamanho né pode trocar o tamanho ó tá vendo ó ó aqui tá em 74 eu posso deixar ela com 80 ó aumentou um pouco com 80 tá vendo e você pode desagrugem né você pode desagrugem né e você vai botar então o título que você queira e você vai botar então o título que você queira adicionar no título aí né pode trocar ele e botar lá por exemplo sempre amigo vamos supor né sempre amigo o nome do canal né sempre amigo o nome do teu canal pode botar fotos ó pode botar foto vamos diminuir ela do tamanho ó ó pode botar uma foto e esse é o tamanho maior tamanho máximo né certo para você fazer um banner para o seu canal você pode também fazer upload do do teu computador para cá baixar né do computador para cá ou da web né agora aqui tá o pulo do gato ó tá vendo ó e essa é onde você vai deixar tudo dentro dos conformes porque aqui já vem todos os tamanhos né as dimensões deve ter teu banner eu vou explicar isso essa parte aqui negrito mais escuro é o que vai aparecer dentro dentro do celular ó ok ela tem mil quinhentos e cinquenta e seis por quatrocentos e vinte e três e é essa parte aqui depois tem a parte que vai aparecer no tablet né aqui ó né a parte que vai aparecer no tablet e a parte que vai aparecer no computador sendo que essa parte maior vai aparecer na televisão né então para isso você tem que ter todos os tamanhos porque eu falei que isso aqui ó porque eu falei que isso aqui é o pulo do gato é essa aqui é ela é uma imagem com dimensões para criar a arte do canal certo se vem aqui né clica ó o pulo do gato e desfoca essa parte essa parte ó tá você desfoca ela ó porque aqui você vai saber onde pôr e o que pôr em cada uma dessas divisões aqui ok porque o título e a tua foto se quiser pôr ela tem que aparecer aonde tem que aparecer dentro da da parte que vai dentro de um notebook de um celular né por exemplo aqui ó nome do canal eu quero que ele apareça tá dentro do para aparecer completo esses dois aqui dentro do celular então eu diminuo e vem aqui na parte que cabe ao celular que é essa parte aqui tá bom você pode pôr o que você queira ali dentro né pode pôr uma foto né pode pôr uma foto ó ó tá e o processo é o mesmo de outros sites a facilidade que você tem no canva é que já vem tudo sem pronto ou você começa do zero ou faz sem pronto depois tiver pronto o banner né vamos por que de pronto já esse banner se vem aqui em baixar vai clicar em baixar é baixar um png que é transparente ou jpg ou pdf ou pdf padrão ou pdf para impressão mas os dois mais usados são o jpg e o png que é o fundo transparente e aí você escolhe um deles e baixa clique em baixar e vai 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 e quase ia me esquecendo de mostrar isso antes de você baixar você vem aqui desfoca total né para que ficar aparecendo o banner senão se você baixar ele assim vai aparecer essa parte cinza então é bom dar um desfoque desfoque total e daí daí sim baixar né clicar ali e baixar ok beleza pura ainda bem que lembrei a tempo de te falar né sobre esse pequeno particular que você tem que desfocar né que ele vai estar assim aí você vai ter que desfocar essa parte cinza para que ela não apareça encobrindo o teu banner né beleza Deus abençoe espero que tenha gostado Deus te abençoe inscreva-se no canal dê um joinha comente ative o sininho para ficar conosco ok fui fui porque fui